Boa tarde, boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Ernesto, pela apresentação, meu ex-aluno. De vez em quando a gente esquece quantos ex-alunos a gente já teve, mas são muitos anos de carreira aqui no departamento e tem sido um prazer trabalhar nesse departamento, nesses 35 anos que comemoraremos agora, né, Nerilson? Não, 36 comemoramos agora no dia 15 de dezembro. Bom, este seminário, na realidade, um dos responsáveis por ele existir, está aqui o professor Joaquim, que há mais de seis anos atrás me convidou para oferecer com ele na pós-graduação essa disciplina. E aí, aos poucos, nós inserimos, ou acho que desde o início, né, nós já inserimos nessa disciplina uma aula específica sobre ética. E essa disciplina está na sua sexta edição, esse semestre tem sido um trabalho muito agradável de ministrar essa disciplina com o professor Joaquim. E o que nós apresentamos nesse seminário, na realidade, é uma grande discussão, uma discussão sobre o que é ética, que a gente está falando de ética na ciência, o que é ciência, e como é que as duas coisas estão relacionadas. E aí, depois, a gente volta. Então, vamos começar só respondendo essas questões iniciais. Bom, ética, tem duas maneiras que a gente pode olhar para a ética. A gente pode olhar para a ética, tanto do ponto de vista de uma disciplina, um tópico, como a gente pode olhar para a ética como do ponto de vista de um campo de estudo. Nós temos aqui na UFSCar o Departamento de Filosofia, e nós temos docentes preocupados com a área de pesquisa de pensar a filosofia moral. Nós aqui estamos mais voltados, vamos definir a ética, no nosso caso aqui, especificamente, como padrões de conduta ou normas sociais que prescrevem comportamento. Mas é interessante a gente contrastar, já que se falou em filosofia moral, ética e moral. Moral são padrões de conduta mais gerais de uma sociedade. Aplicam-se a todos e distinguem entre o correto e o errado, o bom e o ruim, virtude e vício, justiça e injustiça. E aqui eu chamo a atenção para essa questão de uma sociedade. Em outras palavras, um código moral, esse acordo de padrões de conduta, ele é específico de cada sociedade. Então a moral que é aceita na sociedade brasileira não necessariamente é a moral que é aceita numa sociedade islamita, ou na China, ou assim por diante. Bom, já a ética, aqui era geral para todo mundo, para todos. Aqui já é padrão específico de conduta, de uma profissão, de uma ocupação, de uma instituição, etc. Então nós temos a bioética, ética ambiental, ética na ciência, que nós vamos estar discutindo hoje. A sociedade brasileira de física é uma das sociedades que acho que foi uma das pioneiras a colocar no seu site um código de ética há muitos anos. A sociedade brasileira de química, infelizmente, ainda não tem. No mês passado, num seminário em que estivemos junto com alguns colegas, nos dispusemos a fazer isso para a sociedade brasileira de química, se ela quiser. Muito bem. Dentro da moral ainda, quais são os princípios básicos? Nós estamos, inclusive, no Brasil, muitos de nós somos não religiosos, mas nós estamos dentro de uma sociedade basicamente com ambiente cristão no Brasil. E nós temos esses princípios morais básicos muito ligados também à religião. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para os senhores dessa questão, por exemplo, da justiça, de tratar as pessoas de modo justo, tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Então, ao ficar alguns anos, eu estava na administração, implantou-se um programa de políticas afirmativas. O que é o programa de políticas afirmativas? É um programa em que a gente está tratando de maneira desigual os desiguais. O entendimento é que há uma fração da sociedade brasileira que, por razões históricas, não teve acesso adequado às oportunidades de educação e, então, se decidiu fazer um programa para ações afirmativas e que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, decidiu que é constitucional. Uma outra que eu gostaria de chamar a atenção, porque está muito por trás da nossa discussão de hoje, é que é um princípio moral básico a honestidade. Não mentir, não defraudar, enganar ou induzir a erro. Essa manhã eu esperava na poltrona do dentista e me chamou a atenção que havia uma discussão na Globo News sobre a mentira. E a conclusão, eu tive que levantar, porque me chamaram para sentar na cadeira, mas a coisa estava indo, que é impossível. É um princípio moral, mas é impossível viver em sociedade sem a mentira. E existem os graus distintos de mentira. Mas uma mentirinha de leve é difícil, não dá para, porque senão as relações ficam muito ásperas. É como você chegar e... alguém está com um bebê e você não acha o bebê bonito, mas você vai dizer que o bebê é bonito. Então é a mentirinha social que ela é importante para o funcionamento da sociedade. Bom, esse é só um parênteses que aconteceu essa manhã e me chamou a atenção. Nós já sabemos o que é ética, então o que é ciência? Bom, ciência aqui todos nós já sabemos, que nós estamos, alguns estão há muitos anos nisto e outros, muitos aqui, são aprendizes desta profissão, em que a gente coopera para avançar o conhecimento humano portanto eliminar a ignorância e resolver problemas práticos. E eu chamo a atenção que a ciência tem aspectos individuais e institucionais. Ela é desenvolvida por cientistas, aspectos individuais, mas esses cientistas estão dentro de uma instituição. Essa é uma instituição voltada à educação e à produção de conhecimento. Essa instituição, grande parte das pesquisas aqui desenvolvidas são feitas com fomento de agência de fomentos. Então é um outro de fomento, é um outro aspecto. E tem o Ministério de Ciência e Tecnologia e assim por diante. Então existem aspectos individuais e institucionais, tanto que na ética, na ciência, que são os padrões de conduta para a ciência, nós temos aspectos institucionais e aspectos individuais. E hoje, dado fatos que nós vamos estar relembrando durante esse seminário, há uma preocupação grande no Brasil sobre essa questão e uma manifestação institucional das agências de fomento sobre isso. Então a ética, voltando mais uma vez, são os padrões de conduta para a ciência. O que nós vamos ver nesse seminário é quais são os padrões de conduta que se espera na ciência, tanto das instituições como das pessoas que fazem ciência. E depois, mais no final do seminário, nós vamos dar alguns exemplos do que tem acontecido quando ocorrem desvios desses padrões esperados. Antes de entrar especificamente nos padrões, qual é a situação hoje nos órgãos de fomento, já que eu disse que eles são importantes na ciência, são os aspectos institucionais. A CAPES, uma manifestação importante da CAPES, e foi uma das primeiras em janeiro do ano passado, foi a CAPES ter encampado um documento da OAB preocupado com a questão do plágio. E a OAB do Ceará, isso começou na OAB do Ceará, a manifestação principal é com a cola e com o plágio nos trabalhos escolares. E aí a CAPES encampou essa manifestação da OAB e pediu então que as instituições adotassem políticas de conscientização e informação sobre a propriedade intelectual, adotando procedimentos específicos para coibir a prática do plágio, quando da redação de teses, etc, etc, como está aí para os senhores lerem. Esse documento é mais longo, eu só peguei o primeiro parágrafo, ele está disponível na página da CAPES para os senhores lerem. A CAPES também, através dos seus comitês de acompanhamento das áreas dos programas de pós-graduação, o da Química está muito preocupado e tem dado orientações bastante rígidas sobre isso, de que os programas têm que educar nesta área da ética na ciência. O que o CNPq fez? Depois, após um evento no ano passado, que nós vamos estar colocando mais para frente, com autores brasileiros, o CNPq nomeou uma comissão, nomeou uma comissão que produziu um documento, no qual constam 21 diretrizes básicas para integridade na atividade em ciência. E em seguida nomeou uma comissão de integridade na atividade científica, que está assessorando a diretoria do CNPq, o Conselho do CNPq, nessas questões. E a informação que a gente tem é que também é a comissão que vai investigar as denúncias de problemas de ética que eventualmente cheguem ao Conselho e que nesse momento eles estariam investigando alguns casos. Nós estamos no estado de São Paulo, a FAPESP também, no ano passado, o CNPq também foi no ano passado, no segundo semestre, a FAPESP um pouquinho antes lançou o seu Código de Boas Práticas Científicas. E o da FAPESP realmente é um Código de Boas Práticas Científicas, porque a FAPESP não é como o CNPq, que são 21 diretrizes básicas e que não cobre todos os aspectos do fazer científico, que é produzir uma pesquisa, publicar, etc., todos os aspectos, esses aspectos todos estão contemplados no Código de Boas Práticas Científicas da FAPESP. A FAPESP está, inclusive, preocupada com a vida dos dados. Isso significa o quê? Que todo projeto que a FAPESP financia, ou toda a bolsa que a FAPESP financia, se os senhores lerem o Código de Boas Práticas, lá está dito que o aluno ou a pessoa que foi otorgada o projeto tem a obrigação de garantir a guarda de todos os dados originais por cinco anos. Tem pessoas que dizem que isso é muito pouco tempo, mas parece que isso é o que está na lei, e a FAPESP adotou, então, esse prazo de cinco anos. Bom, esse artigo da Ciência Hoje aqui é interessante, porque ele resenha as ações que foram feitas pelas três agências para implantar esses códigos e essas diretrizes. A questão do plágio está cada vez mais aparecendo. O ano passado, a Universidade Estadual de Santa Cruz fez, inclusive, um workshop sobre isso, para discutir especificamente este problema. Este ano, em maio, junho, final de maio, começo de junho, teve esta reunião, segunda reunião brasileira, sobre integridade em pesquisa e ética em ciência e em publicação. Foi um evento itinerante, começou no Rio de Janeiro, onde ele foi mais forte, aí uma parte do evento veio para São Paulo e depois foi a Porto Alegre. Então, ele aconteceu em três cidades nesses dias. e soltou uma declaração, houve uma declaração conjunta sobre integridade em pesquisa que está disponível na página da FAPESP. Se vocês entram na página da FAPESP, é só colocar boas práticas, já tem um botão na primeira página, clica, entra nessa página, isso está disponível lá com uma série de outros documentos. Então, vale a pena ler. Recentemente, a SBQ divulgou que há uma preocupação muito grande desse conselho entre academias de ciências do mundo todo. As academias de ciências estão preocupadas com a questão da conduta responsável na pesquisa global. Então, esse documento também vale a pena ler, é um documento interessante, que está disponível somente em inglês por enquanto. Visto qual é a situação, vamos agora aos padrões. Quais são os padrões que se espera? Então, o primeiro padrão, e eu coloco ele como primeiro, porque ele é o mais importante. Sem esse padrão, não tem como fazer ciência. Isto é, sem que quem faz ciência seja honesto, não dá para fazer ciência, porque uma das características de fazer ciência é que nós somos um exército enorme. Então, nós temos um grupo de eletroquímica, grupos, aliás, de eletroquímica na UFSCar, grupos de eletroquímica na USP, grupos de eletroquímica pelo resto do país e pelo mundo, e todos estão trabalhando usando dados um do outro. Os de analítica também, etc, etc. A ciência anda, e a gente está sempre citando o que foi feito anteriormente, e está construindo o conhecimento com base no que já foi construído. E ninguém se pergunta. Por trás disso está implícito, é default, que todo mundo está trabalhando honestamente. Que os dados que a gente está citando, etc, não foram fabricados, não foram falsificados, não foram detrupados, nada disso. Que eles foram, na realidade, produzidos objetivamente, imparcialmente, e são verdadeiros em todos os aspectos. E aí, Obrigado.